O passador é o analisando especial que, desligado da suposição de saber, ainda não supõe esse X, que é o desejo do analista. Este não sabido, ver o grafo do desejo, onde Lacan coloca o passador no lugar da pulsão, com o qual o passador ainda não se identifica, já que ainda está ali. Espera aí, então. Este não sabido permite a transmissão. Assim, aparece em três lugares. O analista, o passador, o analisando. Isso vai ser reencontrado na temporalidade, essencial a meu ver do fim da análise de um analisando, pelo lado de seu analista. E se isso evoca o horror, é porque há um real em jogo que se deixa supor mais que em circunstâncias normais. existe a fuga. Per-gan-li-sch-kaid. Per-gan-li-sch-kaid. que nome o V se pronuncia com F Ferganchle Scheid isso diz Freud evocando no artigo de 1916 a ponta da libido que na incapacidade de amar na nostalgia ou no luto faz um retorno esse retorno o que é que dá essa parada em alemão? desculpe essa palavra em alemão que vocês leram pronunciaram, capricharam na pronúncia se chama fuga é existe a fuga e entre vírgula ele bota o nome ah, é fuga obrigada esse retorno remete a um desdobramento da falta inerente ao sujeito do inconsciente que se inscreve por seu desejo no real vou ler de novo existe a fuga diz Freud evocando no artigo de 1916 a ponta da libido que na incapacidade de amar na nostalgia ou no luto faz um retorno esse retorno remete a um desdobramento da falta inerente ao sujeito do inconsciente que se inscreve por seu desejo no real seria um ponto de angústia? como você leu ali? ele fala que no final da análise existe um real eu achei interessante isso que ele falou um real desdobramento que se deixa supor mais que em circunstâncias normais achei interessante exato desdobramento de uma falta foi o que me me veio e eu isso essa descrição me faz lembrar de um um ponto de angústia uma operação de angústia é isso que vocês entenderam? alguém tem aí a mão um texto do Felipe Julián que está naquele livro do Didier Bayer? eu tenho eu acho peraí que bom espera aí qual é o livro do Didier Bayer? Nazário fim de uma análise finalidade da psicanálise são dezenas de autores páginas 197 ah sim é um livro de vários eu acho que a Tereza leu a Tereza leu na última vez essa parte eu anotei assim vocês terão que Lacan diz vocês terão que se alienar aos meus significantes para depois se separar isso aí é no seminário 11 ele disse no 11 achou Flávio? achei achei é fim de uma análise finalidade página do Julián 197 por aí 99 99 achou não a intervenção do Julián peraí o Flávio a gente estudou esse texto várias vezes eu sei é que eu tenho um xerox dele a minha xerox que está marcado o livro é novo eu tenho xerox também mas não tenho essa habilidade de encontrar peraí xate eu acho melhor pegar o peraí achei 201 né é aí vai ele vai falando vai falando entra na lógica da proposição aí tem a parte 1 2 3 aí depois ele vai falar da intenção e da extensão a falta a falta disso a falta lá achou ou não 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 achei na parte 4 da proposição ele vai desmembrando a proposição na lógica proposicional o passe e o lugar x é nesse é é é é é fracasso de lacampo veio da miragem impossibilidade isso vai 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 na terceira parte 1 parte 2 parte 3 aqui está sublinhado o debate deve prosseguir no tocante a esse deslocamento analítico da distinção privado público para a distinção freudiana público é isso? é o fregskite vai isso o que importa para a distinção é o público é número 4 é e quando ele fala da falta da intenção e da extensão são duas faltas que tá deixa eu ver se eu acho duas faltas da falta que se alternam tchau Nilce se alternam ou se sobrepõem ele não diz se ele 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 diz não é se uma palavra lá e depois se fala vê aí eu vou ler aqui o a parte 4 tá por fim uma última questão se coloca em função do que efetivamente aconteceu depois de 1967 a proposta tinha como objetivo a transmissão de um saber por intermédio dos passadores podemos nos perguntar se o fracasso nesse ponto não nos obriga a deixar em aberto a possibilidade de uma outra função do passe de tal modo que a transmissão de um saber no júri só advenha por acréscimo de que função se trata o que foi dito por numerosos passadores e passantes depois da dissolução permite formular essa proposição o passe é a passagem da intenção à extensão a ser entendida como a queda dos significantes privados da história particular do sujeito no comum a sequência dos S1 produzidos na intenção conforme a escrita lataniana do discurso do analista A, S2 S1 e S1 transforma-se num encontro fora da transferência e fora do sigilo com dois desconhecidos que em seguida falam com o exterior em significantes quaisquer assim reduzindo-se o analisando ele e seu nome a significantes quaisquer ele pode ocupar o lugar de analista pode fazê-lo e pode então ser nomeado sem entrar no conluio que seja manifestamente seja por trás de um aparelho burocrático resguarda seus significantes privilegiados é por aí Nazar continua então estão vendo o 3 a falta da intenção a falta na intenção e a falta na extensão que vai falar aqui dessas duas pautas a proposição a proposição de outubro de 1967 introduziu uma distinção tópica que inclui uma nova lógica proporcional seria isso? proposicional não é? é vai 3 em que necessidade repousa a invenção do passador em nada além disso dois pontos a despeito da regra fundamental o analista na posição de didata não pode saber o que faz com que o analisando esteja passando para o lado da posição de analista entre parênteses essa negação afeta igualmente os outros analistas estabelecidos os que não são o analista desse analisando Lacan designou aí um ponto cego proveniente de uma amnésia sem esta o procedimento do pass não se justifica por três vezes Lacan se explicou abre aspas não é não pula 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 isso tudo eu estou falando na proposição mais à frente ele vai falar da proposição aí ele fala de quatro tempos da proposição entra no terceiro eu estou no terceiro não não você está no início finalmente em Genebra você está no início o passo é um tempo precário seria isso vai não vai vai mais a proposição de nome tá peraí depois de 1967 trata-se de por a prova uma outra lógica aí vai falar quatro tempos da proposição aí ele vai falar A, B tá tem A e B não vai adiante assim se Lacan retirou das instituições nesse lugar da psicanálise como extensão ao inverso possibilidade de proposições mais adiante aí mais adiante tem o debate do Didier com não antes disso ele vai falar da proposição e a proposição ele distingue em quatro lugares quatro tempos lógico nós lembramos muito isso olha tem um ponto aqui no item um tem aqui a proposição de outubro de 1967 repousou inteiramente numa distinção tópica seria aí existem a psicanálise como intenção e a psicanálise como extensão nas duas psicanálises mais dois lugares não 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 duas psicanálises mais dois lugares ah isso mesmo isso aí desculpa não duas psicanálises mas dois lugares de sua existência a primeira é a relação analisando analista então mas mais adiante ele vai falar da proposição de nove de outubro da certo no número dois a proposição de 1967 subverteu a distinção moderna aí vê vê o outro outro parágrafo aí mais adiante Lacan diz pouco tempo depois a partir do momento em que se faz uma análise não há mais vida privada mas é mais adiante esse é o texto que você está o debate deve mais adiante ele vai falar a proposição de nove de outubro aí fala de quatro lógicas da proposição a proposição de introduzir uma distinção tópica que inclui uma nova lógica proporcional proposicional 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 tem aí meu Deus nós lemos isso aí você não está com o texto eu lia na xero mas você não está com o texto o livro é novo não tem nada anotado vai adiante vai adiante por favor é fim de análise finalidade de análise é isso vai adiante vai o passe é um tempo precário e portanto provisório essa divisão é justamente a da lógica de que maneira basta reler prege comentado justamente pregue pregue não é isso né antes de 67 mais adiante depois de 67 assim se Lacan retirou das instituições da IPA a capacidade de autorizar a ser analista mais adiante mais adiante nesse lugar da análise como extensão ao inverso mais adiante por isso é que há no discurso extensivo esse dito um 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 tá mais adiante número 4 por fim uma última questão psicológica em função do que efetivamente aconteceu depois de 1960 número 3 vendo 3 já li o 3 você vai ver a falta na intenção recobre a falta uma alternância então é outro livro mas não é outro livro é o mesmo o passe e o lugar x seria esse é o mesmo livro é esse livro o texto do Julián que você está lendo se você olhar com atenção você vai ver ele dá quatro tempos da proposição do 9 de outubro para falar dessas duas faltas que é dificílimo entender isso então a gente tem que voltar a isso num outro momento que a gente consiga localizar se é dificílimo fotografa fotografa e coloca alguém tem mais alguém tem não tens o livro aí mas eu não tenho condição de subir na estante está em casa eu não tenho condição de subir na estante para procurar não que eu caia não não faça isso não teria que ter pego antes se a gente se a gente soubesse é mas essa questão do recobrimento das duas faltas eu não sei porque mas não deve ser à toa que me fez pensar nesse ponto estrutural onde surge a angústia onde brota a angústia exatamente que ele vai dizer que não recobre um não recobre o outro mas é eterno sucessivamente incrível como Flávia você não está achando não nós lemos isso várias vezes Flávia juntos mas ela não está achando Nasa calma o que ele pode fazer é porque esse livro não está marcado não importa mas não importa não importa não tem essa memória não coitada da Flávia gente você vai eu já estou ficando nervosa se fosse imprensando a coitada da Flávia também não exagera coitada também não precisa é porque olha ele está Flávia você tem que achar você tem que achar você achou a lógica da proposição aí tirei foto vou mandar para vocês para o grupo tá ai meu Deus eu não sou boa nisso né tecnologia demoro é por isso que eu estou me identificando com você Flávia achou aí manda estou mandando quero ver você achar eu acho na hora vamos lá que é o ponto para mim mais difícil para entender na lógica pode ser que o texto seja outro não você está mandando para o grupo estou mandando ainda não chegou não não é outro é esse texto meu Deus do céu é não existe outro olha aí não chegou nada vai chegar nossa senhora é só para localizar eu tirei rápido para você localizar e eu leio aqui aí ele dá a palavra ao Juliã você tirou de todo o texto até do DJ vai eu tirei esse texto que eu estou olhando o passe e o lugar x letra A aqui ó depois de 67 trata-se de pôr à prova uma outra lógica onde o intensivo e o extensivo não se reafirmam então depois de 67 basta de pôr basta trata-se de pôr à prova uma outra lógica onde intensivo ou seja o discurso e extensivo não se reafirmam mas se superem alternadamente tá a palavra Tereza Meloni não se reafirmem mas se superem alternadamente assim na psicanálise como intenção no sentido tópico ou seja ali no discurso analítico consultório ou seja na análise didática há um não todo saber do analista didata um não todo saber que marca as proposições extensivas relativas a existência ou a existência ou inexistência do que faz com que um dia haja o analista o extensivo nesse ponto supera o intensivo em consequência de uma impossibilidade dois pontos uma amnésia uma amnésia diz Lacan está entendendo aí quer ler a partir daí devagar depois de 67 falei eu achei gente essa amnésia estaria para o lado de quem do analista do analista vai vai a amnésia do que foi para ele esse ponto porque se ele não tivesse a amnésia do que foi para ele esse ponto ele não consegue deixar passar esse ponto no seu analisante é assim que eu entendo é isso mas daí vamos lá vamos ler a partir de 67 depois de 67 trata-se de por a prova uma outra lógica onde o intensivo e o extensivo não se reafirme mas se superem alternadamente porque tudo parte tudo parte tudo parte da afirmação inicial na proposição ele diz há um real em jogo na formação do psicanalista os grupos analíticos tendem a recalcá-la né e Lacan vai propor o que trabalhar a partir desse real como dispositivo do passe passagem de psicanalizando a psicanalista vamos lá continua por favor na psicanálise como intenção no sentido tópico ou seja na análise didática ou seja na análise na clínica na prática é na clínica tá há um não todo saber do analista didata um não todo saber que marca as proposições extensivas relativas à existência ou à inexistência do que faz com que um dia haja o analista tudo bem aí tudo bem é não peraí mais ou menos vamos falar disso né é há um não todo saber do analista didata então tem a ver com isso que o Freud o que o Freud dizia a posição do analista tome em cada caso como se dada soubesse dos anteriores ou se deixe se deixe ensinar pelo saber novo aquilo que está por adivir não é é a lógica do inconsciente é o só depois continua é o extensivo nesse ponto supera o intensivo em consequência de uma impossibilidade uma amnésia diz Latam assim se Latam retirou das instituições da IPA a capacidade de autorizar a ser analista não foi para confiá-la em sua escola ao didata de determinado analisando mas e esse é o ponto decisivo também não foi para que cada didata lavasse as mãos e nem tampouco a própria escola aliás isso seria descambar para uma mística do indizível e do segredo impenetável na verdade o não sabido se ordena como o âmbito do saber preste atenção nessa afirmação bonito a gente costuma a gente costuma dizer do não saber e que pode remeter até a questão da psicanálise leiga continua o não sabido se ordena no âmbito do saber o espantoso é que com isso desdescubra alguma coisa isso tudo eu acho que é uma fala do anão é do julian é justamente essa tarefa de uma escola a tarefa da escola na verdade o não sabido se ordena como o âmbito do saber o espantoso é que com isso se descubra alguma coisa é justamente essa a tarefa de uma escola descobrir alguma coisa esse é alguma coisa é da ordem só depois a ser construído mas aí aí já se coloca diga na verdade esse esse não sabido que ele está falando aí ele está incluindo esse não sabido na ordem do saber há um saber que inclui um não sabido a ser a ser sabido evidentemente é um saber furado um saber sempre furado mas que é próprio do significante o significante é furado é falho mas é é nesse nesse lugar aí é nesse nesse detalhe aí que está justamente o real que emerge na passagem do analisante para analista esse real pode ser capturado que não esse real deixa eu terminar esse real que pode ser capturado através de de pedaços de pedaços de de significantes é 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 por aí a meu ver é um não sabido que pode de alguma maneira virtualmente passar a ser sabido sim é não é é aquilo que não cessa de não por isso é que ele é incluído na ordem do saber o saber aí é mais amplo o saber é o que eu quero falar eu quero falar diga diga então ele é incluído enquanto falta e eu penso que isso que você falou que comparece enquanto x enquanto produção de inconsciente formação de inconsciente é aquilo que retorna para a escola né exato a partir de um passe é por isso que eu digo que o passe é interesse da escola porque é uma produção dessa passagem para a escola mas enquanto falta sempre enquanto falta nunca é um sabido sabido ponto penso eu desculpe nunca é um absoluto do saber é um saber enquanto falta veja bem quando quando nós estamos na clínica recebemos um analisando que está não é rodando em círculo com as sintomáticas seja ela qual pôr obsessiva póbica histérica está ali circulando submisso ao gozo o mais de gozar essas aderências todas fica ali ele vai ele está em sofrimento ele está repetindo fracassos na vida cada um com o seu sintoma e ele vai começar a falar ele vai começar a falar esse sujeito tomado pela neurose como é que é a relação com o tempo desse sujeito o tempo o tempo do desejo o tempo do inconsciente o tempo do ato é da ordem do só depois eu não tenho como me antecipar a um sintoma um ato falha um x eu sou ultrapassado como sujeito eu sou ultrapassado só depois só depois alguns muito depois na escola a gente vê isso a gente está num cartel há uma questão fulano fala isso e o sujeito diz ué eu não havia pensado nisso não é quer dizer só depois então existe o tempo do inconsciente o tempo do significado aprecur na sua igreja só depois bom o sujeito vai falando à medida em que ele fala ele vai adquirindo o saber sobre o seu sintoma a sua dor o seu sofrimento as suas repetições e isso vai se tendo construído como uma ferramenta e essa ferramenta é um saber que vai lhe permitir se antecipar a esse ponto de adormecimento então esse tempo do só depois ele vai encurtando 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 chegando a um ponto que o Freud diz é um bom tempo vai encurtando vai chegando a esse ponto na clínica enquanto tal então há há um 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 buraco que Freud dizia eu eu aconselho dizia com outras palavras tome cada caso como se não soubesse nem das suas análises das suas sessões analíticas das supervisões dos textos se deixe ensinar por algo novo não é quer dizer então diz aí a falta de saber como é que é a frase Flávia é na verdade o não sabido se ordena como âmbito do saber sim mas a frase lá do não saber do da intenção na psicanálise como intenção ou seja na análise de data há um não todo saber do analista de data um não todo saber então ele 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 se coloca na posição de não saber para se deixar ser ensinado e com isso o analisando aprende algo aprende algo que ele não sabia porque ele é tomado pelo inconsciente inconsciente eu não tenho como me dirigir a ele o inconsciente é um saber sem sujeito à medida em que ele fala tanto é que o que Lacan esperava do passe colheu o saber que fosse sobre o ato sobre essa passagem de analisando a análise que pudesse ser transmissível na comunidade e que modificasse a relação entre os analistas na horizontalidade vamos lá continua daí decorre que o não sabido na análise como intenção se ordene como âmbito do saber na psicanálise como extensão através do passe sim e aí precisa do passador nesse lugar da psicanálise como extensão há o inverso a possibilidade de proposições referenciais sobre a passagem do analisando a posição de analista de fato graças aos passadores um júri pode responder com um sim ou um não equivar-se ao julgamento significado pela nomeação entre parênteses não você é o analista de tal analisando ao nome ae e peraí me perdi aqui esquivar-se ao julgamento significado pela nomeação ao nome ae é furtando-se a responder ao compromisso do passante paranoizá-lo sim mas aí por sua vez o intensivo supera o extensivo em razão da enunciação subjetiva há uma discordância de toda exposição de nossa experiência e a própria experiência por isso é que há no discurso extensivo esse dito um 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 analista sem a possibilidade da totalidade da proposição universal ou analista esse não todo extensivo impede o analista de data de aplicar o saber adquirido pelo júri a seus analisandos como um universal aplicado ao particular hoje temos que nos interrogar sobre essa nova lógica da psicanálise em razão do inconsciente o buraco do não todo extensivo na psicanálise agora que agora que a coisa complica agora que a coisa complica então vou ler devagar o buraco do não todo extensivo na psicanálise como intenção remete ao buraco do não todo extensivo na psicanálise como extensão o passe realiza superposição de um pelo outro essa é a tarefa de uma escola ixi Maria ah Flávia lê de novo por favor eu tirei uma foto dessa passagem e mando pro grupo pra todo mundo ler tá manda aí acho que fica melhor pra todo mundo acompanhar porque ela é ela é pesada né é é é é é é é é oi mandou mandei buraco não todo extensivo da psicanálise na psicanálise quer dizer o buraco na extensão é causado pela intenção né é que ele disse antes né é eu pensei aqui no que eu acho que tá na Diana Rabinovitch que ela ela fala da falta perda e causa fiquei pensando que na extensão é tem a ver com a causa né e que de alguma maneira há essa superposição como ele tá tá falando de perda de perda pra causa foi o que me veio mas é bem lembrado essa essa lógica né da questão que acho que não é só a Diana que bota mas enfim da falta a causa parece que é uma operação da própria análise do sujeito ela não é exclusiva dessa passagem de intenção a extensão não você acha que é exclusiva dessa passagem dessa extensão eu acho que eu não falei dessa forma pensei nisso agora tá eu também fazia essa leitura Tereza de que isso tá na análise mas pensando incluindo a escola né eu acho que isso tem um desdobramento pra escola concordo com você que isso isso vai isso vai se presentificar na escola mas essa inclusão da escola nesse processo é uma decorrência de ter havido esse processo em toda em toda a jornada de uma análise sim sim gente estou aqui agarrada ao texto ao parágrafo tentando entender essa segunda parte o buraco do não todo intensivo na psicanálise como extensão o que que é isso o buraco do não todo intensivo na psicanálise como extensão é porque está falando da psicanálise em intenção e da psicanálise em extensão não é isso então o buraco da psicanálise são funda e extensão então dá para entender o buraco do não todo da extensão é causado pela intenção a primeira parte é ok a primeira parte é ok agora a segunda parte aí esse buraco da extensão causado pela intenção remete ao buraco do não todo intensivo na psicanálise como extensão isso eu não entendi mas não é exatamente isso quer dizer esse eu vou tomar lá como a Natália juntar com o que a Natália falou essa virada de falta a causa de tomar a falta como causa desejo ela comparece no intensivo e se rebate para o extensivo ou seja se rebate para a escola que se rebate para o avanço da psicanálise comunidade psicanalítica em geral e quando isso se dá parece que ele faz o caminho inverso quando isso se dá no extensivo isso remete ao que se passou naquela análise agora me deu outra ideia por isso é que a produção a produção de uma é eu acho que não é só de uma é mas fica que diz a gente está tratando de passe a produção de uma é na escola a cada produção a cada fala ela remete a essa passagem que se deu na sua análise essa passagem de falta a causa falta perda e causa entenderam? como se fosse uma reedição e é por isso que diz que o analista no passe ele de certa forma ele põe em jogo põe em cena a marca da formação que essa escola lhe ofereceu e nessa formação está incluído a sua análise não só mas também a sua análise bonito Tereza aí me faz pensar naquela frase do Lacan eu não canso de passar o passo passar o passo exato exato e esse passo que ele passa é a própria formação dele bom gente eu não estou dizendo que a análise tem que ser feita na escola eu só estou dizendo que a formação inclui uma análise aonde eu não sei com quem também me interessa quer passar um pouco Flávia? tem mais coisa aí né? tá tá tem tava aqui olhando tá peraí tava olhando foi tá por fim uma última questão se coloca em função do que efetivamente aconteceu depois de 1977 a proposta tinha como objetivo a transmissão de um saber por intermédio dos passadores podemos nos perguntar se o fracasso nesse ponto não nos obriga a deixar em aberto a possibilidade de uma outra função fácil de tal modo que a transmissão de um saber no júri só advenha por acréscimo de que função de que função se trata o que foi dito por numerosos passadores e passantes depois da solução permite formular essa proposição o passe é a passagem da intenção à extensão a ser entendida como a queda dos significantes privados da história particular do sujeito no comum a sequência de traços unários produzidos na intenção conforme a escrita latiniana do discurso analítico transforma-se no encontro fora da transferência e fora do sigilo com dois desconhecidos que em seguida falam com o exterior em significantes quaisquer assim reduzindo-se o analisando ele e seu nome a significante quaisquer ele pode ocupar o lugar de analista pode fazê-lo e pode então ser nomeado a ela sem entrar no conluio que seja manifestante seja por trás de um aparelho burocrático peraí sem entrar no conluio que seja manifestamente seja por trás de um aparelho burocrático resguarda seus significantes privilegiados essa passagem do particular para o comum não deixa de se relacionar com a destituição subjetiva como fim da análise didática não é? essa é a questão quando Lacan falou na escola em dezembro de 67 sobre a destituição subjetiva ele recorreu a sua experiência do ano de 1961 seus próprios analisandos colocados na posição dos passadores falando dele como passante à espera de ser nomeado na IFA na comissão turca que fala não sei na posição de júri que disse ele então posso continuar? sim imaginem-me em 1961 isso entre aspas imaginem-me em 1961 sabendo que era útil a meus colegas ao reingressar na internacional ao preço de meu ensino que seria proscrito dela prosseguir nesse ensino no entanto eu ao preço de me ocupar apenas dele sem sequer me opor ao trabalho de afastar meu auditório esses seminários aí está um exemplo de destituição subjetiva não será essa uma das origens da invenção do passe na medida em que o analisando tem que transformar o saber privado num saber acessível a um certo público segundo a etimologia de que o privado é aquilo de que privamos os outros Lacan ao falar da psicanálise como um bem comum indicou assim a necessidade dessa perda de privação privatização perda ser colocada na base de uma escola muito bacana isso né do privado como sendo algo que priva né e não privado como algo secreto esse privado que deixa de privar se torna público deixa de privar compartilha com o público esse privado que é compartilhado agora com o público com a extensão da escola essa que é a conquista de um saber num passo mas a Flávia lembrou bem a palavra desculpa significante privação também é o primeiro que o Lacan coloca na sequência de privação frustração e castração é preciso esse primeiro tempo da privação para ceder a castração que é o processo de uma análise isto é não há possibilidade da experiência da castração sem a privação e essa ideia assim quando o Lacan falou na escola em dezembro sobre a distinção subjetiva ele recorreu a sua experiência do ano de 1961 essa experiência seus próprios analisandos colocados na posição dos passadores falando dele como como objeto como objeto circulando né como uma mercadoria circulando não é uma coisa de trocas né ele sendo negociado pelos alunos e analisando isso como é que foi isso essa situação alguém lembra disso aí fala que é como o passante espera de ser nomeado na IPA na comissão é porque quando quando eles fundam uma nova sociedade eles saem da sociedade anterior francesa da IPA e fundam uma nova sociedade e o status daquela época qual era era a IPA então eles esperam eles esperam ser nominado pela IPA se aceita essa esse novo grupo e a IPA só aí todos os congressos haviam as reuniões e havia esse grupo que eles chamam de Turquia e que vão vão analisando e querem a cabeça do Lacan querem que ele proscrever os seminários dele e que ele não analise mais analisando de futuros futuros psicanalistas análise didática então ele poderia pertencer ali como um membro mas não como analista didata e nem como mantendo o seu seminário mantendo vivo o seu seminário porque eles queriam também que não houvesse público fora de 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 futuros analisando um público leigo que o Lacan adota a questão da psicanálise leiga as últimas consequências e e aí começam a negociá-lo os alunos começam a ir às reuniões e ele segue lá trabalhando ele produz textos seminários seminários então foram 10 anos não é isso? 10 anos aguardando a resposta da IPA 10 ou mais insistindo e com isso pedindo aos seus analisandos que não contem na IPA como é que ele dava supervisão análise é interessante isso pedia segredo segredo e com isso ele Lacan não era bobo a IPA estava fundando um fenômeno já que Lacan é isso que eu acho a IPA funda a IPA funda o fenômeno Lacan só depois você está falando não só depois sim o Didier Bay não sabia que estava fundando é até hoje não sabe o Didier Bay diz um dos artigos aquele primeiro livro são artigos ali a bolsa ele vai dizer que a IPA não suportou o real o real do fenômeno Lacan e expulsou lá expulsou fora cruio e e aí fundou com isso eu digo fundou o fenômeno Lacan agora esses acontecimentos se deram dentro da escola francesa de psicanálise fundada por Lacan em oposição à escola psicanalista a IPA anterior não é a escola era a sociedade não é a sociedade perdão isso mesmo só que Lacan nesses 10 anos insistia que a IPA reconhecesse essa sociedade só que eles puseram uma 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 condição nós reconhecemos desde que o Lacan não seja didata e proscreva e seja proscrito o seu ensino exatamente o seu seminário esses que são os fatos históricos não e é interessante aqui que ele o Julián ele coloca assim né que nessa nesse momento né os seus próprios analisandos estavam na posição de passadores né e ele o Lacan na posição de passante e essa comissão turca ele coloca como a posição do júri achei interessante essa ideia dos analisandos e o Flávio eu entendo isso só como uma analogia porque não é possível não é possível ser passador de uma de um discurso de um saber referencial o saber era referencial ele não pode ser passador do seu analista isso está em qualquer publicação do quadro exatamente não pode não pode exatamente ele fez uma analogia perfeita mas de toda forma essa discussão surgiu a partir da ideia do exemplo que Lacan está dando de como é que ele foi destituído como sujeito como sujeito como sujeito digamos e tem que tinha um discurso um discurso analítico digamos mas vem cá mas vocês estão falando que o passador não pode ser os analisandos não podem ser passadores do Lacan do do analista na medida na medida na medida da minha ponto de vista não pode porque o material digamos o conteúdo de que o passador dispõe para ser passador passa pela análise em intenção e aí percebe que a coisa é pura analogia o Lacan não era passante ele não estava falando da análise dele estava falando de teoria estava falando de um incínio novo a suposição de saber que é o que sustenta o processo de uma análise cai como é que você vai supor o saber no analista e ao mesmo tempo passar o real desse analista o que fica para você de real pelo menos na minha experiência não é um sujeito não é passante pois é o passante ele fica em que posição agora me deu o que deu isso o passante é um sujeito barrado na posição de sujeito o passante é um sujeito que está querendo passar passar a experiência que ele viveu na intenção da análise de fato você não pode ser passador do analista não tem cabimento é o analista fica no lugar de objeto né exatamente não é só isso também tem a ver com a questão do saber referencial é a suposição de saber exatamente mas isso que a Flávia falou também tem tem sim tem uma talvez seja importante a gente entender a ideia da analogia que foi feita entre a experiência do passe do passador na experiência do passe e o passador nessa experiência os passadores dos passadores e os analisantes do lacan passando passando o ensino deles é diferente sim sim claro eu achei essa analogia que a Flávia trouxe interessante tem uma coisa que eu sempre fico pensando que essa coisa de como uma analogia o lacan ter passado e saído que eu acho que é uma coisa um fenômeno interessante de pensar e aí a coisa que o Nazar falou que a Ipa fundou o fenômeno do lacan aí eu fiquei pensando justamente nisso do texto que fala quando ele volta a extensão fundou na intenção nessa passagem achei isso bem interessante pensando nisso como analogia mesmo porque apesar da Ipa Lacan Lacan impôs impôs um novo uma nova leitura do inconsciente uma nova visão do inconsciente uma nova leitura mesmo ele vai dizer que o inconsciente o inconsciente é de Lacan ele vai dizer sim que Freud chegou perto né Freud ficou nas representações e Lacan vai para o significante né sim para isso nós temos um texto muito bom publicado na revista dizer o significante Lacaniano e a representação freudiana do Guilegofê eita qual é dizer o que? o texto do dizer que se chama o significante Lacaniano e a representação freudiana é do Guilegofê o Guilegofê é um analista da Escola Lacaniana de Paris é isso eu conheci ele eu conheci ele pessoalmente lá em Paris falando na Escola Lacaniana de Paris olha que bonito eu fiquei pensando ele vem de uma origem filosófica tal como o Julián Julián veio da da filosofia o Milé veio da filosofia eu fiquei pensando qual nessa questão da extensão fundar a intenção qual o discurso sobre que discurso que o Lacan usou aí em termos seria o discurso do analista ou o discurso do mestre isso é bom a intenção é que funda a extensão está em Lacan isso aí isso aí é sim mas ele se ele acabou pela extensão se desvinculando da IPA para fundar a a psicanálise lacaniana né sim sim então nesse sentido foi através dos seminários da claro da análise da supervisão já estava estabelecido a meu ver a partir de todo o ensino dele até até então já estava estabelecido esse novo saber intensivo esse saber intensivo que surgiu da da experiência da não só da das análises que ele conduzia até então como didata mas com o ensino dele tudo começou do efeito nas análises que ele conduzia né sim exatamente no divã foi criando transferência é porque isso retornava e ele levava para os seminários sem nunca em hipótese alguma nenhuma vez citar o exemplo de caso clínico do consultório dele mas retornava e ele trabalhava a partir do inconsciente dele o meu mãe disse isso aqui e do inconsciente dos analisandos o efeito porque não há uma dicotomia uma separação não é e esses efeitos de inconsciente produzem efeitos de alguma maneira no seu analista ele não dava exemplo dos analisantes dele digamos assim explicitamente mas a experiência com os analisantes dele estava presente no ensino dele e foi daí dessa experiência com os analisantes dele que ele formulou um ensino e é nesse sentido que eu me dou o direito de contestar Lacan dizendo que a psicanálise é intransmissível ele transmitiu a psicanálise lacaniana a partir dele quando ele diz que é impossível a transmissão ele diz exatamente toda vez que o Lacan diz é impossível aliás não é só o Lacan mas é uma lógica quando você diz impossível não é para deixar de fazer ou porque não tem acontecido e sim para insistir é mais ainda é seminário 20 a noção de impossível desde a filosofia eu acho que até eu não sou nara de filosofia mas acho que vem de algum filósofo que não é próprio da psicanálise essa lógica o impossível ele move o mais ainda ele move a insistência ele trabalhava com os restos das análises os restos de real e os restos das percepções dele próprio da análise o avanço dele isso isso que eu fiquei me questionando eu acho que ele frequentava o discurso do analista através do desejo do analista dele e também o discurso do mestre que é o avesso do discurso do analista ele diz quando eu estou ensinando ou seja quando eu estou na extensão fora do meu consultório estou como analisante eu estou como analisante eu estou no discurso da histérica eu estou no discurso da histérica mas é uma histérica é uma histérica é uma histérica num analista é diferente não é a histérica é o discurso da histérica mas a partir de um analista Ana Zé, desculpe, vou te corrigir vamos falar, para não fazer confusão, discurso da histeria enquanto estrutura em vez de falar discurso da histérica porque vai criar uma certa confusão mas é interessante porque é a partir de um psicanalista não é de uma histérica ali sim, sim por isso é que é o discurso da histeria enquanto estrutura enquanto uma histérica sujeita ele escreve histérica ele escreve histérica eu não estou dizendo que ele não fale estou propondo que a gente fale de um jeito que não crie confusão porque a gente não sabe como é que foi a tradução disso mesmo que ele tenha falado a gente pode falar diferente da maneira que nos convenha para a gente não confundir como o Nazar estava tendo cuidado de discernir não era uma histérica era o discurso da histérica ou seja, da histeria enquanto estrutura entendeu, Sando? e essa frase dele que ele repetia eu não cesso de passar o passe porque ele, Lacan não passou pelo dispositivo do passe não é isso? ele não passou mas ele diz eu não cesso de passar o passe quer dizer, ele estava num ponto um ponto de relação com o inconsciente dele, Lacan de tensão essa fase essa fase um fio elétrico você pega um fio elétrico de eletricidade a coisa está está em eterna tensão ali ele passando o passe passando através dos seminários dele não é? daquilo que ele escutava eu não sei que é essa fase não mas ela é provocante o Julián explica bem isso na entrevista que ele deu que você tem, Tereza na entrevista ele fala essa frase ele interpreta essa frase cada um interpreta mas há um grupo havia e ainda existe mas após a a a a dissolução eles fundaram várias várias escolas canárias lacanianas vários grupos mas tem um grupo grupo de pessoas sérias peso pesado que trabalhavam entre si de três ou quatro escolas e o Julián o Didiervae faziam parte disso eu queria retomar aqui no texto do Julián uma parte que ele fala ele começa o parágrafo falando assim em que necessidade repousa a invenção do passador eu acho que tem tudo a ver com o nosso grupo em que necessidade em que necessidade em que necessidade repousa a invenção do passador a questão do terceiro que eu acho importante essa questão em que necessidade repousa colocar um terceiro aí para transmitir esse testemunho isso porque por exemplo o passante não passa seu testemunho direto exatamente o que não passa direto para o júri isso aí ele fala assim e nada além disso dois pontos a despeito da regra fundamental o analista na posição de didata não pode saber o que faz com que o analisando esteja passando para o lado da posição de analista essa negação afeta igualmente os outros analistas estabelecidos entre aspas os que não são o analista deste desse analisando então o analista didata não tem como saber desse ponto de passagem de analisando o analista do seu analisando é preciso que haja alguém que possa passar isso ele não sabe você sabe que algumas instituições se não me engano se não me falha a memória que está falhando horrores o próprio Lacan fez parte não como passador mas de júri do júri do passe tem algumas instituições em que o analista frequenta ele não constitui o júri do passe mas ele comparece no júri do passe sem falar nada e sem falar nada ele não pode falar nada tem algumas instituições em que ele é convocado para participar do júri do passe umas coisas esquisitas tem de tudo né esse negócio do passe e não seria justamente para tirar esse lugar do didata que ele essa necessidade do passador ele exato mas qual que é o lugar de um membro do júri um lugar silencioso do júri sem não do superior eu não sei quem falou silencioso foi o Nazário eu não li nada que foi silencioso não porque ele às vezes é chamado pelo júri se ele é convocado não é para ficar em silêncio deixa eu terminar esse parágrafo só um minuto Lacan designou aí um ponto cego proveniente de uma amnésia que ele fala amnésia sem esta o procedimento do passe não se justifica por três vezes Lacan se explicou entre aspas é impossível que um testemunho exato seja dado por quem transpôs esse passe sobre aquele que o constitui entendamos que o é esse passe sobre o que no momento é sua própria essência mesmo que depois disso ele passe doente a consequência entre aspas de novo é por isso que aqueles em que isso passou a ponto de ficarem carolas me passem unir o impróprio ao impossível nesse eventual testemunho fecha o mesmo no santem é perfeitamente claro que alguém que acaba de sair de sua psicanálise é capaz de ver coisas que o analista experiente não é que há tempos teve totalmente tempo de esquecer sua experiência que chamei precária deixa tranquilamente passar é perfeitamente claro que alguém que acaba de sair de sua psicanálise é capaz de ver coisas que o analista experiente não é que há tempos teve totalmente tempo de esquecer sua experiência que chamei precária então deixa tranquilamente passar o analista deixa passar aí ele vai vai esticar isso finalmente em Genebra ele fala é evidente que se é a um mais velho a um titularizado ou a um didata como é costume nos exprimirmos que ele vá se dirigir podemos ter certeza de que seu testemunho ficará completamente fora de esquadro porque para começar ele sabe muito bem que o pobre cretino a quem se dirige já está tão calejado que absolutamente não sabe exatamente como eu porque foi que enveredou por essa profissão de analista por fim lembro-me um pouco e me arrependo mas quanto a maioria eles esqueceram totalmente só vem sua posição de autoridade e nessas condições tentamos acertar o passo com quem tem autoridade ou seja mentimos muito simplesmente assim tentei fazer com que seja sempre a pessoa iniciante com eles como eles como eles os passadores na função de analista que eles se dirijam o passo é um tempo precário aí blá 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 certo então ele coloca o ponto né assim não pode ser didatas tem que ser passadores porque os didatas caíram nessa história da amnésia né e o passante passa não é o júri que passa né ele passa precisa ver o frescor da experiência da passagem para que ela seja transmitida isso essa questão da abertura e fechamento do inconsciente é preciso haver um frescor possível né para que essa experiência seja transmitida de passagem que é momentânea e é momentânea e enfim é inefável se não for capturado eu fico pensando assim é porque aqui aquele que passou pelo passe é como passante ele tem essa experiência e isso depois cai nisso que ele está falando nessa amnésia nesse esquecimento aí eu fico pensando o que que fica dessa experiência do dispositivo do passe o que que fica dessa experiência do dispositivo do passe para o passante se isso cai digamos assim no esquecimento o que que fica é que o passante ainda está às voltas com isso na análise né Flávio eu acho que o passante a gente não para de ter essa experiência numa outra ordem claro mas é viva né por isso que ele fala que é mas ele não está falando aí do passante não ele está falando do passador a necessidade o passador o passador é o passador está mais próximo da experiência do passante e por isso por estar mais próximo em termos de de momento é que ele pode ser se autorizar a escutar uma eventual passagem né que o analista sozinho o analista de data não consegue ele não sabe para ele compartilhar isso ou escutar isso do analisante ele precisa estar no mesmo momento do analisante na análise vamos embora oi vamos é gente são cinco para oi